O Edson estava feliz da vida com a chegada de mais um filho. O segundo filho sempre é bem-vindo. Depois de entregar a documentação, ele recebeu uma lembrança para o Rafael e a certidão de nascimento do bebê, que veio com uma novidade. O número do CPF feito na hora e impresso no papel. É bem mais fácil, já faz uma vez só já. A portaria publicada pelo CNJ determina que o CPF seja incluído nas certidões de nascimento, certidões de casamento e óbito. Esta é uma forma de coibir erros e fraudes no futuro. Com essa inscrição do CPF, o próprio poder público vai conseguir controlar eventualmente aquela pessoa que já faleceu e que algum dos herdeiros recebe o benefício. Com o vínculo do CPF agora, o próprio poder público vai poder suspender esse pagamento. Então, acaba centralizando as informações e deixando de uma forma bem mais difícil e isso é questão de fraude, simulações sobre esses atos. A portaria tem novas determinações. A partir de agora, a criança pode ser registrada como sendo natural da cidade em que a mãe mora e não no município onde está a maternidade. No caso de reprodução assistida, como barriga de aluguel ou por doação de sêmen, não será mais obrigatória a identificação do doador do material genético no registro da criança. Basta uma declaração da clínica onde o procedimento foi realizado. Entre as novas medidas está a possibilidade de reconhecimento voluntário de maternidade ou paternidade socioafetiva, os chamados filhos de criação. Antes isso só era possível mediante decisão judicial. Agora o processo se torna mais fácil, mas as regras continuam rígidas. As regras para este reconhecimento seguem a regra da adoção. Ou seja, o pai ou a mãe que queira reconhecer o filho socioafetivo, ele tem que ter mais de 18 anos. Tem que existir uma diferença entre o pai e a mãe que estão reconhecendo com o filho que vai ser reconhecido. Uma diferença de 16 anos. E ainda quando o filho for maior de 12 anos, o filho também tem que consentir. Não precisa da assistência de advogado. Tudo é feito dentro da própria serventia extrajudicial.